O governador José Ivo Sartori reuniu-se nesta segunda-feira com o prefeito de Venâncio Aires, Ayrton Artus, no Palácio Piratini. Na ocasião, foi apresentada a maquete eletrônica do novo Distrito Industrial no município. O empreendimento é projetado em área anexa a pertenciária masculina de Estância Nova. De acordo com o prefeito Artus, a tratativa de doação de 90 hectares de terras do governo do estado ao município já está em fase avançada. Somos muito bem recebidos e o governador achou o pleito pertinente, importante e já despachou no sentido de que os setores administrativos providenciem na lei de doação para que o município possa receber o terreno e construir o distrito. A reunião contou com a presença do secretário da Segurança Pública, Vantuir Jacini, da secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Edson Brum.